Esta é uma homenagem para todas as mães do Brasil e do mundo. Mamãe, hoje é o teu aniversário. A senhora nem é capaz de imaginar o quanto estou feliz nesta data. Quisera eu poder lhe dar neste dia, mamãe. Um presente que lhe compensaste tudo que já fizeste para mim. Mas são inúteis meus desejos. Mesmo se eu pudesse comprar todas as coisas do mundo lhe dar, não lhe pagaria o que a senhora dedicou e dedica a mim. Quanto carinho, quanto amor, o amor mais sublime do mundo. Um amor de mãe, mamãezinha do meu coração. Não podendo lhe presentear a altura, me dedico esta simples canção. Vou pedir ao Pai do Céu que me dê como um presente. Que a vida de mamãe seja para eternamente. O mamãezinha querida, quero a senhora abraçar. Por trazer-me aqui na terra, quem me ensinou a amar. Pode estrear uma mãezinha que eu adoro a senhora. Esses seus cabelos bancos, consagra a sua vitória. Seu Filho já está criado, glória e nome, prato e glória. A senhora é para mim, meu tesouro e minha joia. Esta é uma homenagem para todas as mães do Brasil e do mundo. Mamãe, hoje é o teu aniversário. A senhora nem é capaz de imaginar o quanto estou feliz nesta data.